É sério, não faz isso Salvou? Apenas Fala galera Hoje eu vim dar um passeio aqui na Roda Gigante Bora curtir Fazer o mundo girar Então já vai dando like Já vai se inscrevendo no canal Pra gente fazer Pra motivar eu também Tô querendo trazer vários conteúdos Em breve Vou voltar pro Pará também Alô galera do Pará Me aguarde também Então A gente vai Fazer vários projetos aí Beleza? Já vai dando like Se inscreve no canal Comenta aqui O que você tá achando de Balneário Camboriú Bora Aí ó Chegando A minha câmera tá Aí Estamos chegando E galera Tô sem máscara Mas Tô esperando Comprar uma máscara aqui pra mim É entrada É isso aqui ó Cabine Cabine familiar Cabine Família Olha que maneiro Construção do Parque Da Roda Gigante É doideira né Ó Ele deve ser vários dias Várias noites Construindo essa Roda Gigante aí Olha que massa Aqui galera A bilheteria Pipoquinha aqui Quem gosta de pipoca? Eu não gosto muito não Mas eu como Aqui tem uns Pará pra comprar Mas deve ser muito caro aqui É É isso né galera É isso aí Isso aí Aí galera Tô de máscara Tô de máscara Olha Comprei ingresso Agora vambora Quem? 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 E dentro da loja Olha quietinho Isso aí galera Ó Já cumprimentei uns fãs ali Mas É Agora vamos Ver qual é a da Roda Gigante A Roda é maior do que eu Aí galera É quem gosta de sorvete Tem sorvete também Vai começar a decolar Vai começar a decolar Não é espaçonave não É a Roda Gigante Daqui a pouco eu te instalei É lá dentro Daqui a pouco eu te instalei Então Tchau A Roda Gigante tchau A Roda que mandou a decolar É a Roda Gigante . 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 Está balançando as pessoas lá em baixo. Bem-vindo ao Balneário Camboriú, gente. Olha, gente. Top, velho. Galera, chegamos no topo da roda de dente. Você está doido? E a Bia está aqui. Bia, como está a situação? Nossa, a pessoa balançou. É sério, não faz isso. É sério, tá? Tô batendo a piada. Gente, estamos no topo da roda gigante, gente. Olha isso, olha isso. Que massa. Acendeu a luz de piada. Uma luz acendeu. Olha isso. Ah, tá. Eu sei quem quer acender isso. Chegou a brincar. Que massa, gente. Olha a vista aqui de cima. Que doideira, né? Olha os prédios. Famoso Dubai brasileiro. Famoso Dubai brasileiro. Que massa de coisa. 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 O que é que está muito alcoço aqui. Tinha que colocar pra cá. Porque a gente tem que escolher. Eita! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! É sério, não faz isso. O Bia, qual é a sensação, Bia? Fala, Bia! É, agora eu tô com medo, sério. Oi, gente. Que academia ali, gente, olha. Que massa. Como vocês vão ver aqui, aqui é o caminho da gigante. Que massa, gente. Tá acabando. Infelizmente, acabou. Que massa aqui, gente. É, acabou, acabou. Obrigado, família. Valeu, obrigado. Valeu, vai, nós. Fala a rampa mesmo. Fala a rampa. Bia, me fala a sua sensação, Bia. E aí, galera, acabou. É isso, galera. Já dá o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui o que você tá achando de Balneário Gamburiú, hein? Tamo junto. Vai!